Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra. Esse momento então que você já conhece em que a gente roda esse Brasil para saber como é que está então a situação das principais culturas plantadas aqui em solo brasileiro. E agora a gente vai então para o Mato Grosso do Sul, lá no município de Rio Brilhante, para conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o Leandro Fabrício Martins Alessio. Seja muito bem-vindo, Leandro. Letícia, muito obrigado pela oportunidade de estar participando do Notícias Agrícolas. A gente, através do Sindicato Rural aqui, agradecemos essa oportunidade e mostrar um pouco da nossa realidade aqui de Rio Brilhante. Nosso município que é tão produtivo aqui e a gente sempre tem a oportunidade de estar conversando com vocês. Leandro, uma coisa que eu devo perguntar logo de começo e que está todo mundo querendo saber, todo mundo acompanhando aí os produtores rurais de todo o Brasil. Essa onda de frio, que vem desde o começo da semana, chegou aí, causou algum tipo de problema, causou geada? Como é que ficou a situação aí em Rio Brilhante? Letícia, nós tivemos aqui, no começo da semana, bastante apreensivo com essa situação, dessa chegada dessa onda fria aqui. Então, tivemos na... Hoje nós estamos na quarta-feira, quinta-feira, né? Então, na terça-feira nós tivemos um dia bem frio, né? Uma noite bem gelada. Mas, graças a Deus e pela misericórdia dele, nós não tivemos geada na nossa região. Então, houve algum princípio de geada nas partes mais baixas e na palhada, mas não apresentou danos na cultura do milho, nem pastagens e nem na cultura da cana, que a gente tem bastante também no nosso município. E, Leandro, sendo assim, a gente está falando de clima, agora vamos olhar um pouquinho para trás. Como que veio o comportamento do clima até agora, né? A gente tem, antes de entrar ao vivo, a gente estava conversando que existem vários níveis de desenvolvimento do milho aí nas lavouras de Rio Brilhante. Como que o clima está se comportando e se está favorecendo essas lavouras? Letícia, aqui na nossa região, graças a Deus, né? Nós estamos, a cultura do milho hoje está fantástica, apresentando o máximo de potencial até então. Nós tivemos problemas na cultura da soja, né? Que metade do nosso município, talvez até um pouco mais da metade, que houve uma quebra muito grande, né? Antecipando o ciclo da soja e com isso também antecipamos o plantio do milho. Então, hoje, no município de Rio Brilhante, nós temos milhos de todas as fases. Milhos que estão hoje apresentando penduamento e também milhos que também estão sendo feita a colheita. Uma porcentagem muito pequena, né? Sendo feita a colheita, começando a colheita, mas já apresentam alguns produtores já fazendo essa colheita. E outros, tá louco, e outros bem novos ainda, né? Necessita muito tempo ainda para chegarem, né? Então, a gente necessita de muito cuidado e muita atenção ainda com esses milhos. Mas se a gente for olhar para a maioria das áreas plantadas, né? Já que a gente tem essa amplitude toda de fases de desenvolvimento, a maioria da área, se a gente pudesse colocar, né? O que que tem de fase aí que está em desenvolvimento? Nossa região aqui, a maioria, hoje, ela, vamos falar assim, ela já está na fase de pamonha, né? Já do milho pamonha. Então, ela não está a escape ainda de uma possível geada. Então, qualquer evento que vier hoje do tempo, ela prejudica, vai prejudicar muito a nossa cultura. Então, a gente precisa muito de Deus aí para a gente finalizar essa nossa fase. E, Leandro, passando do clima para outras preocupações, pragas e doenças, teve alguma pressão aí, percevejo, cigarrinha? O produtor teve que ficar mais atento, entrar mais na lavoura para fazer aplicações? Como é que ficou essa situação? Letícia, nós tivemos problemas sérios, né? Em relação a percevejo e também a essa praga que já vem assolando a gente aí desde, já há três sábados, né? Que a cigarrinha aparecendo cada vez mais, com mais intensidade. E esse ano foi um ano de muitas entradas pensando em controlar a cigarrinha e o percevejo, né? Tendo produtores aqui com mais de dez entradas específicas para controlar a percevejo e cigarrinha. O que aumentou dramaticamente o nosso custo de produção e diminuindo a nossa rentabilidade, né? O produtor cada vez está tendo uma rentabilidade menor devido a essas pragas, devido aos preços também de insumos que estão à venda e o baixo nível de controle que nós temos hoje. É isso que eu ia te perguntar, Leandro, como é que fica a relação de troca, né? Entre os custos de produção, pensando numa cesta completa, né? Não só nos insumos para fazer esse trato cultural, mas a gente tem também combustível, funcionário, enfim. Toda uma gama aí, né? De custos que pesam no bolso do produtor. E como que está essa relação, então, com o preço de venda? Letícia, para nós, aqui, ainda essa safra, nós temos uma relação de custo interessante, ainda porque, quando travamos lá atrás, ainda os preços ainda estavam melhores, né? Porém, a preocupação nossa hoje é para a próxima safra. É custo de diesel, é custo de adubo, principalmente os nossos nitrogenados, que nós estamos trabalhando aqui na casa dos 7 mil reais a tonelada do adubo, né? E você pega aqui, Rio Brilhante, hoje, o litro do diesel a 7 reais, o litro do diesel. Então, está ficando complicado para o produtor. Então, a gente tem uma grande preocupação, não sabemos onde nós vamos parar, não, mas está muito complicado. Você comentou de negócios que foram travados anteriormente. Qual que é a porcentagem estimada, então, dessa safra que já foi, então, comprometida com negócios fechados ainda no passado? Eu comentei sobre a trava ali que o produtor fez em relação aos insumos. O mercado de trava hoje sobre o grão, ele está bem aberto. Poucos produtores travaram, até pelo reflexo das últimas safras, né? Porque travaram um preço e depois teve um aumento muito grande, né? Então, o produtor tirou um pouco o foco em relação à trava e ele está acompanhando o mercado. Então, pouco produto travado. Muitos produtores com a produção também comprometida devido à quebra da nossa safrinha, né? Nós tivemos uma quebra altíssima na nossa região, na safrinha 20 e 21, né? Então, safrinha 21 e 21. Então, o produtor ainda tem que cumprir muitos contratos da safrinha anterior. Então, por isso que quase ninguém fez essa trava. Certo. Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo, então, para trazer as novidades e também o panorama, então, das culturas aí em Rio Brilhante. Letícia, eu agradeço a oportunidade em nome do Sindicato Rural, em nome de todos os produtores rio-brilhantenses da nossa região. A gente agradece a oportunidade e aproveitando a oportunidade já também, Rio Brilhante tem a festa do milho safrinha, né? Nosso sindicato, através também dos produtores, a gente faz a festa do milho safrinha aqui de Rio Brilhante. E haverá essa festa esse ano, graças a Deus, né? Que a pandemia foi embora em agosto. É 25, 26, 27 e 28 de agosto. Então, a região está toda convidada, né? Para estar presente aqui. As empresas, a gente tem uma exposição e tem essa festa. Então, a gente só tem que agradecer. Estivemos, então, portanto, com o presidente do Sindicato Rural de Rio Brilhante, lá no Mato Grosso do Sul, o Leandro Fabrício Martins Alécio, que nos trouxe, então, um panorama de como está a situação da safrinha de milho por lá. De acordo com ele, essa onda de frio que veio, então, desde o começo da semana, não afetou a safrinha de milho lá no município de Rio Brilhante. Segundo ele, houve alguns casos pontuais de geada, mas na palhada isso não afetou em si o milho. Então, não houve registro de estragos. De acordo com ele, a maior parte do milho plantado lá no município está na fase de pamonha, mas ainda tem outras fases de desenvolvimento, já que os produtores tiveram datas de plantio diferentes. Mas, de acordo com ele, se o clima correr normalmente, se não houver mais nenhum perigo de geada, a produtividade está estimada em 100 sacas por hectare, então, o que ele considera uma produtividade muito boa. E em relação aos negócios, de acordo com o Leandro, o produtor fez mais a trava em relação aos insumos do que contratos em si. Porque, segundo ele, muitos produtores ficaram um pouco receosos, já que no ano passado houve uma quebra de safra muito grande. Alguns ainda estão comprometidos a pagar o que foi, então, comprometido na safra do ano passado. E outros ainda estão reticentes, porque no ano passado o preço do milho acabou flutuando um pouco. E, então, eles estão esperando esse ano para ver se há uma melhora de preço. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.